O bandido é esse de camisa branca, que caminha pela rua. Ele olha para os lados, se vigia. Quando percebe que ninguém está por perto, ele se aproxima do portão de um cerimonial e força várias vezes. Finalmente, ele consegue retirar o portão e foge. O cerimonial, alvo do criminoso, fica bem aqui nessa rua do bairro Santa Lúcia, em Vitória. O homem levou aproximadamente um minuto e meio para conseguir furtar o portão que ficava aqui. Agora, os proprietários colocaram esses tapumes para a segurança do local. Só que ficaram no prejuízo grande. Você luta tanto para conseguir as coisas e chega um morador de rua e leva um portão, vamos dizer que vale aí uns 4 mil reais. O funcionário contou que essa não é a primeira vez que o local é alvo dos criminosos. Não foi o primeiro, também não foi o segundo. Já levaram dois portões, já levaram uma escada nossa. A gente já pegou um morador de rua dormindo dentro da empresa. Então, quer dizer, a gente está a mercer. O homem reclamou também da falta de policiamento e da insegurança na região. A gente está precisando que a polícia passe mais aqui, porque a insegurança aqui é zero. A gente não tem segurança nenhuma durante a noite e durante o dia também, porque a gente não vê passando carro de polícia aqui. Eu acho que toda Santa Luz aqui, em geral, eu acho que está passando por essa situação. O bandido não se intimidou com o sistema de alarmes e câmeras de videomonitoramento do estabelecimento. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública apontaram que mais de 300 comércios foram furtados em Vitória entre janeiro e maio deste ano. Só na região de Santa Lúcia foram 15 casos nesse período. Música 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 Música